A crotalária é uma planta botânica de fácil adaptação a terrenos baldios, quintais, vasos e até as margens de rios. A planta está sendo utilizada em várias cidades do Brasil e inclusive em outros países no combate à dengue. Nesta quinta-feira, a crotalária foi apresentada aos estudantes da Escola Estadual Menino Jesus de Praga. A planta atrai libélulas que depositam seus ovos em água parada e limpa, local onde o mosquito da dengue também insere os ovos. O secretário de Agricultura e engenheiro agrônomo afirmou que após a eclosão, as larvas da libélula se alimentam das larvas do Aedes aegypti, ajudando a combater os focos da dengue. Na mesma água do Aedes, a libélula também tem esse costume de ir ali e deixar os seus ovos. Quando esses ovos eclodem e que viram a larva, eles se alimentam da larva do mosquito. Então é um controle a mais para diminuir a incidência desse mosquito. A libélula adulta atraída pela planta também se alimenta de outros insetos, como o pernilongos e o Aedes aegypti. A ideia dos responsáveis pelo projeto é distribuir mudas da crotalária para toda a população. A previsão é que nas próximas semanas as mudas sejam prontas para o plantio. Cada sala de aula vai ter cinco vasinhos e eles vão estar plantando ali na hora e depois cuidando e eles vão ver a importância desse arbusto, dessa planta. Mas o objetivo é que daqui 45 a 60 dias, toda a residência, quer seja casas ou apartamento, e vão estar recebendo dois vasos, vasos ou sacolinhas, né, para eles plantarem dentro de casa essa crotalária que atrai a libélula e que é mais uma ferramenta. O trabalho de conscientização das crianças sobre os perigos da dengue é feito constantemente na Escola Estadual Menino Jesus de Praga. Elas, inclusive, ajudaram no plantio das sementes da crotalária e sabem que na hora de transferir a planta para um vaso, a água não pode ficar acumulada no prato. Fechar as caixas d'água, colocar areia nos pratinhos das plantas e limpar a piscina, limpar as telhas e não deixar a água parada. Se a gente não fizer isso, o que pode acontecer? O mosquito pode ir lá, botar os ovos e ele vai crescendo. A gente está preocupada não só de conhecer, né, de saber quais as doenças, como são provocadas, mas também de partir para ações. Já tivemos uma reunião com um dos turnos da escola, né, com os pais responsáveis, presos alunos essa semana. Na próxima semana vai acontecer com o turno matutino. E nós estamos também comunicando aos pais que a gente vai fazer um outro trabalho para verificar se essas ações estão realmente acontecendo, né. A criança ter consciência é um fato, né. Agora, ter a atitude, né, nós vamos estar montando uma equipe para estar visitando algumas casas com autorização dos pais para ver se as devidas providências estão realmente sendo tomadas.